Vamos entender juntos o que é e como que funciona um lance embutido em um consórcio. Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é meu Elisabeth Soares, eu sou economista e construtor de finanças pessoais. Seja bem-vindo aqui à minha série Guia dos Consórcios. E no vídeo de hoje, que vai falar sobre os lances embutidos. E eles são aí já uma, querendo ou não, um pouco mais complexos em relação aos outros tipos de lances. E portanto, são os lances que mais geram dúvidas. Final de conta, o que são os lances embutidos? A modalidade do lance embutido, na verdade, não tem nenhum mistério. E ela, de uma maneira muito direta, é você utilizar o próprio valor da carta de crédito que você contratou para dar o seu lance. A modalidade do lance embutido, então, funciona quando ou o consorciado não tem o dinheiro por conta própria para dar o lance. Ou quando ele tem um valor para dar de lance, mas ele quer potencializar, ou seja, ele quer deixar esse lance maior ainda. Para aumentar a chance dele ser contemplado. E para isso, ele utiliza uma parte do valor do próprio crédito que foi contratado por ele. Em outras palavras, o consorciado vai poder dar o lance sem utilizar recursos próprios. Ou seja, sem ter que tirar dinheiro do bolso. Então, eu vou dar aqui os dois exemplos. Primeiro exemplo, quando o consorciado não tem nenhum dinheiro próprio. Não quer, ou não tem, ou não quer gastar recursos próprios. Então, ele pode ter contratado, por exemplo, uma carta de crédito de 200 mil reais para adquirir um nome. E ele quer dar um lance de 50 mil reais. Mas ele não quer gastar nada do próprio bolso, do próprio recurso. Ou seja, ele vai usar o próprio valor da carta para dar de lance de 50 mil. Se ele tinha uma carta de crédito de 200 mil e ele está utilizando 50 para dar de lance, quanto que sobra? Ora, sobra 150 mil. E quando ele for contemplado, então, ele só vai ter à disposição dele esses 150 mil. Ele teria 200, mas ele já utilizou 50 para dar de lance. O segundo exemplo agora é quando o consorciado já tem uma parte desse dinheiro do lance. E ele quer só aumentar ainda mais o lance utilizando uma parte do crédito. Então, o mesmo consorciado tem aí uma carta de crédito de 200 mil. E ele quer dar um lance de 80 mil reais agora. Mas, 30 ele já tem. Então, se ele já tem 30, quanto que ele vai precisar usar da própria carta? Ou seja, de lance embutido. Ele vai utilizar novamente 50 mil. Ele vai pegar 50 mil da carta, vai pegar 30 mil dele, juntar esses dois, vai dar quanto? 80. Ele vai poder lá ofertar um lance de 80 mil reais. Mas quando ele for contemplado, o que vai acontecer? Ele vai ter que pegar 30 mil do bolso, da conta corrente dele, passar para o consórcio. Vai utilizar mais os 50 mil que estava faltando da própria carta. E a carta de crédito que vai ser liberada para ele é novamente de 150 mil. Então, como você viu, você pode utilizar o lance embutido, tanto de uma maneira exclusiva, ou seja, utilizando exclusivamente apenas os recursos da própria carta de crédito, mas também pode utilizar ele de uma maneira mista. Juntando uma parte de lance embutido, uma parte de recursos da própria carta de crédito, com uma parte de recursos próprios seu. Juntar os dois e dar um lance de maior valor. E como eu disse lá no começo do vídeo, utilizar lances embutidos já é uma estratégia um pouco mais avançada. E que é muito natural você ter dúvidas. Então, se você tiver dúvidas, a coisa que eu sempre recomendo é entre em contato com o servidor de consórcio e converse com ele qual é a melhor estratégia para você utilizar o lance embutido e aí aumentar suas chances de você ser contemplado e você alavancar o seu dinheiro e poder adquirir bens de maior valor. Se você ainda não adquiriu um consórcio e está pensando, entre em contato comigo aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem o meu número de WhatsApp. Explica para mim qual é a sua necessidade, o que você quer, qual é a sua situação. E a gente junto vai encontrar a melhor solução financeira para você. Pessoal, um ponto que é muito importante é que apesar de cada vez mais ser popular a utilização dos lances embutidos, que de fato é uma estratégia muito inteligente, muito viável para o consorciado, não são todas as administradoras que já estão fazendo lances embutidos. Hoje em dia, pelo que eu sei, grande parte das grandes administradoras já estão aceitando, mas é sempre bom confirmar aí se você já tem um consórcio em andamento, se você pode ofertar ou não, ou se você ainda estiver buscando um consórcio, vale muito a pena você buscar especificamente um que aceque lance embutido. E o segundo ponto que é importante falar é sobre os lances limitados. Lance limitado é uma expressão que foi criada por algumas administradoras para se referirem a lances que são feitos exclusivamente com recursos próprios. Ou seja, o lance limitado, na verdade, ele é o oposto do lance embutido. O lance embutido é quando você utiliza recursos da própria carta de crédito para dar o lance, e os lances limitados, não, o lance limitado você exclusivamente tem que utilizar recursos seus, que tem que sair do seu bolso. E por que eu estou falando dos lances limitados agora? Porque é muito comum em várias administradoras você ter categorias de lances distintas. Então, por exemplo, você tem o lance livre livre. Então você pode utilizar lá recursos próprios e você pode utilizar também o lance embutido. E você tem daí o lance livre limitado, ou seja, que é um lance livre, que apesar de você poder ofertar o lance que você quiser, porque ele é livre, você fica limitado aos recursos próprios, ou seja, você não pode se valer do lance embutido. Então pode ser que na sua administradora ela aceite lance embutido, mas que de todos os lances que você pode ofertar no seu consórcio, alguns deles sejam restritos para recursos próprios, e outros lances permitam de fato você utilizar o lance embutido. Eu queria também falar no terceiro e último ponto antes de fechar o vídeo, que é que muitas pessoas confundem e acham que o lance embutido é uma modalidade à parte de lances, que tem regras específicas. E na verdade não. O lance embutido nada mais é do que uma modalidade de pagamento. O que eu quero dizer com isso? Podem ter lances livres, que também são embutidos, porque você está ofertando o valor da própria carta. Pode ter um lance fixo, que também é embutido, porque você está dando um lance fixo, mas está utilizando os valores da própria carta. Ou seja, o lance embutido nada mais é do que uma modalidade de pagamento de lances. Que lances? Qualquer lance que a sua administradora oferecer. Ou seja, você pode utilizar o lance embutido para quitar, para pagar o seu lance, e esse lance pode ter sido ofertado em várias modalidades. Um lance livre, um lance fixo, um lance exclusivo. E aí a gente começa. Cada administrador tem vários tipos de lances pequenos, já mais confusos, mas de qualquer forma, todos esses lances que você pode afrontar, você pode pagar ele com recursos próprios, ou você pode pagar ele utilizando o próprio valor da sua carta de crédito. Ou seja, utilizando um lance embutido. E pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que agora você tenha entendido o que é um lance embutido, que nada mais é do que uma forma de você pagar o seu lance, naquela que você paga utilizando o próprio valor da carta. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, seu comentário, compartilha esse vídeo com outras pessoas aí que estão pensando em fazer um consórcio, e se inscreva no meu canal, é muito importante isso pra gente, ajuda muito o canal a crescer, ajuda muito aí pro algoritmo do YouTube, do Google, então realmente, se você quiser aí ficar acompanhando cada vez mais dicas de finanças pessoais e de economia, segue o meu canal e todo dia eu vou te entregar aí na sua caixa. Em relação mais específico aos consórcios, a gente tem aqui a playlist Guia dos Consórcios, onde eu explico tudo sobre o consórcio, cada ponto, tudo detalhado, pra que você possa aí tomar uma decisão economicamente inteligente e viável. E é isso, espero que tenham gostado novamente e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.